Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. De acordo com a Reuters, o Rio Grande do Sul e também o Paraná devem responder por mais de 85% da safra brasileira de trigo neste ano 2022. Pela estimativa atual, o Brasil deve colher um recorde de mais de 9 milhões de toneladas do cereal em 2022, mas o volume eventualmente poderia ser reduzido na hipótese de danos serem confirmados. Houve geadas em áreas com trigo em fases mais suscetíveis a perdas, como floração e enchimento de grãos, disse o diretor técnico da empresa de assistência técnica gaúcha, Emater, Alencar Reugeri. Ressaltando que, por hora, é difícil mensurar o tamanho da região atingida ou eventuais perdas. E o mercado do trigo brasileiro está com bons níveis nas cotações. O consultor Vlamir Brandalize disse que a colheita continua em regiões onde está chovendo, logo serão retomadas as colheitas. A previsão é ter trigo sendo colhido neste final de mês de agosto e também no mês de setembro, mas há riscos de geadas. O mercado do trigo está passando por uma calmaria, um momento externo e também calmo. Há oferta de trigo novo no mercado do Hemisfério Norte, tem ofertas de trigo da própria Rússia que está aparecendo no mercado, alguns embarques ucranianos, colheita no Hemisfério Norte, com isso há uma pressão normal sobre o mercado do trigo. O mercado brasileiro variando de R$ 102, R$ 103 a R$ 113 no balcão ao produtor do sul do Brasil, níveis de R$ 1.850, a chance de R$ 1.900 da exportação. O mercado do trigo vai se mantendo em cotações bem interessantes, acima de R$ 100 em todas as regiões ao produtor. Então o mercado segue favorável aí e o trigo, nos próximos dias, passando essa onda de chuvas que entrou agora nessa semana, vai avançando já uma fatia para a colheita neste final de agosto. Setembro tem muitas áreas em colheita no Norte e Oeste do Paraná. E aí trigo vai sendo colhido ainda com temor de geadas. A geada não é nada boa agora nesse momento para o trigo. Continua com a projeção de colher 9 milhões de toneladas de trigo se não tivermos aí problemas climáticos nos próximos dias. Então a aposta é sai, geada, foge e não vem para cá. Fica lá na Serra Catarinense e na Serra Gaúcha, onde que não tem trigo nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É esse mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Chegou a hora daquele abraço para você, ouvinte, telespectador, internauta. No YouTube, Genevaldo Santos, Valdir Amaralcortes, André Morato, Eva de Jesus. Tem também a turma lá no Instagram, arroba Paracatu Rural. Se você usa Instagram, segue a gente. Francieli Paixão, Ailson Gonçalves, Dijair Vieira, Gesiele Munaro, Marcelo Caixeta, Luan Vitor, Washington Santana, ou então no Facebook, arroba Paracatu Rural. Aparecido Antônio Martins, acompanha a gente por lá. Wesley Morales, Adriana Rosa, Cássio Francisco Alexandre, Fernando Menezes Campos e Ângela Vasconcelos Ribeiro. Abraço aí para os nossos ouvintes do podcast Paracatu Rural. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, um monte de aplicativo, é só pesquisar por Paracatu Rural. Abraço aí para os nossos amigos da Avança e Representações. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Tenha fé, crê nisso. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Até o nosso próximo encontro, eu vou ficar esperando você. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.